Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Jordan Félix, eu sou empreendedor digital, autor do Hotmart Expert e de outros projetos online de sucesso. Neste vídeo eu vou compartilhar com você uma estratégia muito eficiente que eu faço, inclusive ela está no curso Hotmart Expert, onde você vai ter o melhor resultado trabalhando como afiliado do Hotmart, vendendo produtos digitais. É evidente que para você ter resultados eficientes, você precisa ter noção do marketing de afiliado, ou seja, você precisa trabalhar com lista de e-mails, com vídeos, com YouTube, com blogs, com anúncios, seja no Google Adder ou Facebook Ads, enfim. Existe toda uma estrutura para você ser um bom afiliado. Só que eu vou compartilhar com você agora o que vai te trazer o melhor resultado, qual seria a melhor maneira para você ter um resultado eficiente, você conseguir efetuar vendas. Muito bem, hoje é 1º de julho, aqui você está vendo aqui o início da semana, está tudo zerado realmente, mas já foi zerado, quando passa no domingo, ele zera, mas eu tenho aqui um saldo de 30 mil, eu sempre efetuei vários saques aqui, hoje mesmo eu saquei 6 mil, mês passado 11 mil, em maio 5 mil e pouco, em abril 4 mil, março 3 mil e assim vai. Então, eu tenho um bom resultado trabalhando como afiliado do Hotmart, consigo efetuar praticamente vendas todos os dias. E como eu faço isso? Eu sempre vendi bem no Hotmart? Não. Quando eu comecei, realmente eu não vendia com tanta eficiência como eu vendo hoje. E o que mudou? Porque eu simplesmente comecei a trabalhar com o Hotmart da forma errada, eu aprendi, eu acho que a maioria aprende errado, e depois a pessoa vai testando, quem realmente deseja ter resultados eficientes, vai testando o que funciona e o que não funciona, e o que não funciona, simplesmente deixa de lado, e começa a aplicar só o que funciona, e foi o que eu fiz. A maioria que trabalha com o Hotmart faz assim, ela escolhe, ela procura dentro de um nicho de mercado, procura uns 5, 6 produtos, 10 produtos, depende, tem alguns que colocam até loja, vitrines com vários produtos digitais do Hotmart e vários nichos de mercado, uma tristeza só. E a pessoa cria um blog, ou começa a fazer anúncios no Facebook Ads, tem até curso que ensina isso, ganha dinheiro rápido, ganha dinheiro fácil, anunciando, que é uma besteira total. E ela escolhe vários produtos dentro do nicho de mercado, e começa a fazer resenhas em blogs, começa a fazer anúncios, começa a fazer vídeo, e até consegue uma vendinha, a Kyle está lá, Evidente, consegue, começa a fazer spam, muito spam nos grupos do Facebook, e até consegue efetuar uma vendinha. Mas, se você reparar, os afiliados que vendem mais, eles têm um foco. O que eles fazem? Na verdade, o que eu fiz para poder mudar os meus rendimentos com o Hotmart? Eu tenho um rendimento acima de 10k por mês. Eu simplesmente, eu procuro um nicho de mercado, eu vou dar exemplo como o meu nicho de mercado, que é sobre ganhar dinheiro na internet, sobre criar um negócio digital, negócio online. Eu entro dentro do nicho de mercado, e eu escolho um produto, um produto para poder trabalhar. Aí você pode pensar assim, Poxa, Jordão, mas dentro do nicho de mercado, ganhar dinheiro, ou nicho de emagrecimento, existem vários produtos de qualidade. Beleza, o que você vai fazer? Você pega aí os 5 produtos que você acredita que tem a qualidade, que é eficiente, que é bacana, e faz uma triagem. Escolha o melhor dele. O melhor de todos você vai escolher. Eu sempre recomendo que você compre o produto. Eu não promovo nenhum produto sem comprar, ou pelo menos ter acesso. Às vezes o produtor me dá acesso, me dá uma olhada no produto, vê se realmente é interessante para o meu nicho de mercado. ou compre o produto, enfim. Então, eu recomendo que você compre o produto. Se você não tiver condições de comprar o produto, procure, sabe, o máximo de informação sobre esse produto. Entre em contato com o produtor, peça um acesso prévio, pelo menos de 24 horas, ou de algumas horas, para você ver o que é o produto, se realmente o produto tem a qualidade, do que ele está falando que tem, se o produto realmente resolve o problema do seu avatar, Enfim, faça uma triagem suficiente para você distinguir qual é o melhor produto dentro desse nicho de mercado. E aí você vai montar o seu projeto. Eu posso dar como exemplo o meu blog rentabilização. E você vai focar, manter o foco nesse produto. Ah, mas eu faço anúncio no Facebook S, eu faço anúncio no Google AdWords, eu uso vídeos, eu uso Twitter, Hot Switch, enfim. Eu uso um monte de coisas para poder vender. Maravilha! Beleza! Lindo! É ótimo! Quanto mais recursos, opções você tiver para poder vender, divulgar o seu produto, melhor. Mas mantenha o seu foco em apenas um produto de qualidade. Um único produto. E no blog também você vai poder fazer suas resenhas, você vai poder escrever artigos de qualidade informativos, você vai poder escrever landpages, páginas de capturas, squeeze page, enfim, tudo focando em apenas um único, exclusivo produto de qualidade. qualidade, tá? E esse produto de qualidade, ele precisa realmente ter qualidade. Não importa se ele está a 150 graus, não importa se ele é caro, se ele é barato, não importa. O que importa é que ele tem que resolver o problema definitivamente do seu avatar. Se é um produto sobre emagrecimento, é evidente que você não vai promover um produto, que tem muitos produtos mentirosos, produtos que falam que vai emagrecer em 10 dias, em 5 dias, então isso aí é perca de tempo. É perca de tempo, porque você vai arrumar muitos reembolsos, você vai arrumar muitas inimizades, porque é um produto mentiroso, um produto safado, um produto sem vergonha. Então, ou a mesma coisa dentro do nicho ganhar dinheiro, ganhe 500 reais por dia, 300 reais por dia, comece agora, ganhe 24 horas, muitos produtos mentirosos, produtos que são engordos, para poder enganar. Então, procure trabalhar apenas com produtos que realmente resolvam o problema do seu avatar, resolvam o problema do seu público-alvo. A partir disso, quando você oferece, quando você começa a trabalhar com um produto de qualidade, um único produto, as pessoas que vão comprar de você, elas vão ficar satisfeitas, elas vão ficar tão satisfeitas com o produto, que ela vai criar uma confiança em você, vai criar uma credibilidade no seu trabalho. Então, mesmo que você ofereça, depois que você oferecer um produto de qualidade para ela, mesmo que você ofereça um lixo eletrônico, ela vai comprar de você. Evidente que você não vai oferecer um lixo. O que você vai fazer? Você simplesmente vai, dentro do seu lixo de mercado, você vai pegar alguns produtos que venham a complementar esse produto principal, que é o produto matriz, ou seja, suprir a necessidade de algumas lacunas que o produto deixa. Porque nenhum produto, nenhum produto, seja da Hotmart, ou de qualquer outra plataforma, ele não é 100%, não existe. É impossível algum produtor conseguir abordar com tanta eficiência todos os assuntos. Então, imagine que eu tenho um produto sobre criar um negócio online. Evidente que você vai aprender a criar um negócio online, você vai aprender a ganhar dinheiro, mas eu vou falar sobre Facebook, vou falar sobre anúncios, vou falar sobre blogs, vou falar sobre YouTube. Só que, mesmo que eu falo com tanta eficácia dessas partes, onde você vai poder investir no seu negócio, eu não vou estar sendo um especialista em todas as áreas. É impossível, não existe isso. Então, quem comprar de você vai precisar de, como é que eu vou colocar? De outros produtos que venham fechar essas lacunas. Por exemplo, o produto que fala sobre blogs, se você tem um produto que fala sobre blogs, você jamais vai oferecer outro produto que fala sobre blogs. Não interessa. Se você tem um curso, se você está vendendo um curso que ensina a criar um blog, por que você vai oferecer outro curso que ensina a criar um blog? Se você trabalha com um curso que ensina a fazer anúncios em Facebook, por que você vai oferecer outro curso que ensina a mesma coisa? não tem lógica. Não tem lógica, né? Então, o que eu recomendo a você é que você trabalhe com um único produto, e você use esses produtos para poder fechar essas lacunas apenas com e-mail marketing. Apenas com e-mail marketing. Porque e-mail marketing realmente é a chave do sucesso. A criação de lista é simplesmente uma mina de ouro. Infelizmente, quem não tem, quem não usa o e-mail marketing, quem não tem lista, está deixando de faturar muita grana na internet. E o que você vai fazer? Você vai divulgar, de todas as maneiras, o seu produto matriz, e depois, através do e-mail marketing, do relacionamento eficiente que você vai fazer com os seus leads, seus prospectos, através do e-mail marketing, você vai oferecer esse produto para poder fechar essa lacuna. Por exemplo, se a pessoa comprou um produto sobre criar blog, ela precisa de aprender mais sobre o Facebook, ela precisa de aprender mais sobre anúncios, ela precisa aprender mais sobre vídeos, ela precisa aprender mais sobre Hotmart, enfim, você facilmente vai acoplar, acoplar outros produtos para poder fechar as lacunas do produto principal. É isso que eu fiz no meu projeto, é isso que mudou drasticamente a minha vida na internet. antes eu oferecia vários produtos, produtos de amigos, produtos de parceiros, produtos realmente de qualidade. A questão não é você não oferecer um produto que não é de qualidade, às vezes o produto é de qualidade, só que eu tenho cinco produtos de qualidade que falam sobre criar blogs, jamais eu vou oferecer cinco produtos do mesmo para a minha lista de e-mails, ou fazer resenhas no blog. O que parece, talvez não seja o caso, mas o que parece aos olhos dos seus visitantes, é que você está oferecendo tanto produto digital que você acaba se passando por um mercenário, ou seja, você só quer ganhar dinheiro e nada mais. Muitas vezes isso não é verdade. Mas é o que passa, quando você entra num blog e vê aquele monte de bans, vários bans, vários produtos digitais, várias resenhas, cara, na primeira opção a pessoa vai falar, caramba mano, isso aqui o que? Isso é um shopping? O que é isso? Então a pessoa vai ficar indecisa, qual é o produto principal desse blog? O que esse cara está tentando ensinar? Ele está falando aqui sobre ganhar dinheiro com coisa, ganhar dinheiro com outra coisa, emagrecer de uma forma, emagrecer de outra forma, ganhar músculo, etc. e a pessoa se torna muito indecisa e você acaba não tendo um bom resultado. Então você pode ver aqui no meu blog, eu tenho um banner, esse banner aqui não existe, eu criei ele, é uma estratégia que eu uso, inclusive ele não vai direto para a página do produtor, ele vai para um artigo no meu blog, um artigo estratégico, e depois para uma resenha, e depois para uma landing page, squeeze, enfim, uma estratégia que eu compartilho lá no Hotmart XP, muito eficiente. Beleza? Beleza. Então, o que talvez, o que esteja faltando para você arrebentar como afiliado do Hotmart é isso, parar de trabalhar com muitos produtos, para de trabalhar com esse monte de produto, tira esse monte de produto digitais do seu blog, para com isso, coloca apenas um produto melhor, que você considera o melhor, de repente nem é o melhor, mas você considera, a sua percepção, você considera aquele produto de qualidade, você acredita que aquele produto vai realmente resolver o problema do seu avatar, então você vai indicar com todas as suas forças, com todas as suas estratégias, aquele produto, e com isso, seu avatar vai ficar contente, vai ficar feliz, você vai usar o email marketing para poder oferecer outros produtos para essa pessoa e você vai conseguir efetuar várias vendas para a mesma pessoa ou para a mesma pessoa e com isso, você vai simplesmente estourar, arrebentar no Hotmart, ganhar acima de 10k. Beleza? É o conselho que eu te dou, é a estratégia que eu uso ultimamente, onde eu consigo ganhar acima de 10 mil reais apenas como afiliado do Hotmart e eu tenho certeza, se você mudar essa mentalidade que você não precisa oferecer um monte de produtos, de vários nichos, de várias coisas, colocar um monte de banners no seu blog, fazer um monte de resenha, quando você colocar isso na sua cabeça, quando você mudar o seu foco, os resultados irão aparecer. você vai conseguir vender mais, melhor na plataforma, vai conseguir ganhar mais dinheiro e vai conseguir satisfazer o seu público-alvo com mais eficácia. Beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.